Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Hoje a gente vai pegar a Mercedes AMG SL 63 2021 e o Mini Cooper, o FE, o carro mais raro do jogo. A loja do Fosaton tem a Ferrari Enzo, que é um carro bom na classe S1, e a Senna, que é cansada na S2. Radar de velocidade, tem que ser com a Mercedes AMG classe A, 700 metros de distância, tá? Essa aqui é a Mercedes AMG, tem que ser AMG, viu? C63, eita, eita, velho. Ó, pelo asfalto, gente, o esquema é pelo asfalto, tá? Já deveria ter tentado pela primeira vez, pela terra não dá certo não. Tá compartilhada a tonagem da Mercedes AMG C63. É a C63 S 2016. Radar de velocidade, aqui tem que passar a 209. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. É 209 aqui também, viu? Tem que passar ali. Passou a 217, tá? Dá pra fazer com esse carro aqui, por esse traçado aí que eu fiz, viu, gente? Tá compartilhada a tonagem dela aí pra fazer. E área de drift? Cara, uma área de drift tem que fazer 80 mil pontos. Vamos lá, gente. Esse aqui é... É um outro modelo, só que esse aqui é de drift, tá? Ih, rapaz. É bom usar a embreagem fazendo o drift, é ruim demais. Na hora que apertar o freio de mão tem que apertar a embreagem, né, junto. São 80 mil pontos aqui, né? Ó, só tô de segunda marcha jogando pra um lado e pro outro e acelerando, ó. Joga pra um lado, joga pro outro. Segunda marcha. Ó, de boa, de boa. Eu vou compartilhar esse modelo de drift também, tá? Ah, não. Já bateu 100 mil. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Fácil demais, hein? Tá com suspensão de drift, pneu de drift, tudo, tá? Pra facilitar aí. Tá compartilhada a tonagem. Corrida de rua. Classe A. São três corridas com essa imagem pra completar esse evento. Tá compartilhado o Lotus Exige S 2012. Parabéns, Troninho. Nossa, o... A Twitch, ela tá falindo, viu, velho? O lance da... Lance de corrida, é. O lance... O lance... Da... Eu fiz um lance classe A também pra correr lá na... Olha o Procurando Nemo aqui, velho, ó. Caraca, velho. O cara fritou nesse carrinho e botou o design do Procurando Nemo, velho. Ficou legal, ficou legal. Como... Como... Não, a... A... Eu não vi as outras classes do Forza Motorsport, não. Mas aquela classe que só pode andar com carro quatro cilindros, ela tá... Tá muito divertido, cara. Muito, muito. Gostei muito. Vamos lá, vamos lá. Esse carro aqui é muito fácil de controlar. Muito, muito. Eu não fiz a Lotto GT1 classe A, porque parece que ela não tem muita velocidade na classe A, né? Fala aí, Bruno Bertolet. Ó. Fala aí, Metal. Fala, Metal. Não. Não. É, 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 é assim. Eu postei o vídeo de treinamento no canal lá. Pro cara... Aprender o traçado tudo certinho, decorar os pontos de frenagem. Mas na hora que tiver gente no modo online, ele vai ter que dividir uma curva e essas coisas. Não é possível. Não é possível que o cara... Ah, eu vou fazer meu traçado aqui. Quem tiver na minha frente, eu vou atropelar, não. Ai, ai. Moço. Ó, gente. Pode pegar aí, ó. O Subaru BRZ 2020. O outro carro, esqueci o nome. O Honda S2000 também tá andando bem, tá? Mas, mano, tem um carrinho lá. Tem um carrinho lá que parece aquela... Aquele Ariel Atom. Ele usa motor Chevrolet. Eu acho que é da Chevrolet o motor que ele usa. Mas eu acho que, como é quatro cilindros, né? O carro tá roubado. Corrida de estrada. Classe S1. São três corridas com essa imagem aí, tá? Três. Tem a Lamborghini Veneno, Aventador 2012, Cian, Centenário, SVJ e Paganizonda. Horizon, quando tá num evento sazonal, ele bomba, né? 28 mil pessoas jogando Horizon, 600 no Forza Motorsport. Pela Steam. 28 mil é muita gente, viu? É muita gente, meu irmão. Bora, bots. Bora, bots. Sai daí, Zonda. Sai daí, Zonda. Olha o Likam cansado aí, ó. Likam cansado. Olha o... Qual é isso que é? Aguera. Aguera. Ou é o... Acho que é o CCGT, né? Não, CCX. Vamos lá. Esse carro aqui com aerofólio do Forza, ele é bom, viu? Mas eu optei por não colocar, porque eu acho que fica feio demais. SF90, se eu não me engano, ela é de evento sazonal. Mas eu acho que ela foi adicionada à loja. Eu acho. Ela é boa. Com aerofólio do Forza, ela fica mais braba ainda. Só que eu não coloco, não. Forza Horizon tem muito carro legal, né, velho? Tem muito carro legal aqui. Segura. É linda demais. Esse carro aqui é bonito, né? Esse aqui é bonito. E acelera, hein? A velocidade do bicho. Hoje nós vamos pegar a Mercedes, que eu acredito que vai ter que colocar aerofólio do Forza. Eu tô desconfiado. Tem um pessoal que não tá nem aí. Quer saber se o carro anda, né? E eu já prefiro... É... É assim, é... Eu gosto do carro original, velho. É gosto, né? Tem a galera que não tá nem aí. Tem muito carro aí que fica bom com aerofólio do Forza, mas... Eu não gosto, não. Caça ao tesouro, galera. A gente tem que pegar um Abarth Essence 1968 e pular uma placa de perigo e fazer pelo menos uma estrela. Pega o Abarth aí e pula essa bala de canhão aqui, que é muito fácil. E ele tem uma tonagem compartilhada, tá? Pra ainda ficar mais fácil. Nossa, eu peguei uma distância grande, viu? Eu peguei uma distância aqui de 600 metros. Ô, bicho, não para de acelerar, não? Olha. Vamos ver se vai dar certo. Play! Deu. Olha o tesouro aqui, meu brother. Ah, aqui, ó. Tá dentro do calabouço aqui, ó. Pronto. Agora a gente tem que tirar uma foto do Loto Sprit, que a gente ganhou no campeonato de corrida de velocidade. Ó, ele aí, ó. Ele aí, ó. Corrida online. Tem a Mercedes M5 aqui, ó. 1988. Eu falei Mercedes, né? M5. É porque eu não vi o carro aí. Uai. Tem carro, não. Tem carro, não, hein? Ixi, ó lá. Ei, mas o carro é bom demais aqui. Já saiu quebrando. Ah, o carro é bom. Ô, dó. É, o que tem de feio é bom, né? Ó. É bom, é bom, é bom, é bom. O carro é bom. Ai, ai. Eu fiquei olhando assim, uai, não tem carro, não. Aí, de repente, eu olhei de uma vez, ó lá. Aí, o Mercedes M5. Pronto. Lá ele. Vai ter um carrinho acompanhando ali, ó. Ô, mas é ruim de manobra, viu? Não tem jeito não, viu, meu brother? Esses carrinhos aqui é assim mesmo. Classe B. O cara tá vindo. Ó, o aldão lá. O aldão deve ser bom, hein? Acho que eu vou fazer um Audi também. O A4. Deixar aí pra galera. Como opção, né? Mas esse aqui, ó. Na reta, ó. Brabo, hein? Acho que esse aqui tá bom, não tá? Esse carro aqui tá bom. Entra aqui. Nossa, ele faz a curva bem lenta. Se acelerar, ele sai mesmo. Parece que tá faltando uma pessoa da nossa equipe. aqui no online, ó. Ainda bem que é corrida de rua, né? Não precisa fazer tanta curva. Mas o carro é... É um cabrito o carro, menino. É um cabrito, viu? Não tem jeito não. Bora fazer o Fosaton. Obtém e dirige o Renault Clio Williams. 93. É o Renault Clio aqui. Olha ele aqui. Eu já andei num carrinho desse aqui, mano. Ganhe duas estrelas em qualquer desbravador. Esse aqui é o desbravador mais fácil que tem no jogo. Ó, meio acelerador, tá? Joga segunda, terceira. Até na terceira é meio acelerador. Meio acelerador quer dizer não acelera tudo não, velho. Porque senão você vai... O carro vai ficar doido. Acelera devagar. Quarta marcha, ó. A quarta marcha pode chamar o acelerador no 12. Pode chamar. Pode acelerar tudo aí que o bichão vai, ó. Eita lasqueira. A gente tem que gastar 20 mil CR em aprimoramentos com o carro. É só você vir aqui em aprimoramentos e comprar 20 mil em peças. Gastei 30 mil. Agora tem que ganhar três estrelas em radares de velocidade. Eu vou fazer esse radar aqui, mano, ó. Mano, joga a segunda marcha, joga a terceira. Aí vai, ó. De terceira. E é acumulativo aqui, tá? Se você fizer só uma estrela, aí você tenta até aparecer a mensagem, tá? É acumulativo esse bagulho aqui, ó. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Tchau, tchau.